Música Igor Gomes aguarda a nova procura do São Paulo para discutir a renovação do contrato. O jogador não vai abrir conversa com outro clube antes de esgotar todas as possibilidades com o São Paulo, como soube a gol. A diretoria conversou com o jogador antes da final da Sul-Americana, diante do Del Valle do Equador, e programou uma nova rodada de negociações após o torneio. Contudo, depois da derrota em Córdoba, ficou decidido que as conversas vão acontecer após o fim do Brasileirão, previsto para 13 de novembro deste ano. Com o contrato, até 31 de março de 2023, Igor Gomes aguarda uma nova procura da diretoria para discutir a situação. O jogador nem cogita a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube nesse período. Ele pode firmar um acordo prévio, diz o dia 1 de outubro, mas não quer usar desse direito e pretende seguir no Monumbi. A negociação entre São Paulo e Igor Gomes teve início ainda no primeiro semestre deste ano. O jogador deixou claro que gostaria de ficar no clube, mas quer uma valorização do contrato. O jogador de 23 anos disputou 57 partidas pelo São Paulo nessa temporada, sendo 43 como titular e 11 saindo do banco de reservas. Nesse período, fez um gol e deu cinco passes para gol. A derrota do São Paulo para o Botafogo no último domingo por 1 a 0, com mais de 23 mil pessoas, encerrou a sequência de 12 jogos do São Paulo com mais de 30 mil pessoas no Monumbi. Foi o primeiro jogo em casa da equipe desde a derrota na final da Sul-Americana, o que motivou alguns protestos da torcida que usaram nariz de palhaço na arquibancada e gritaram time sem vergonha. A perspectiva de Estilva Forte, que se confirmou, também afastou a torcida do estádio no último domingo. Nas últimas 12 partidas, empurrados pelo desempenho do time, principalmente nos Jogos da Copa do Brasil e Sul-Americana, a torcida encheu o Monumbi. A sequência começou com mais de 47 mil pessoas contra a Católica em 7 de julho. De lá para cá, outros três jogos tiveram mais de 40 mil pessoas, quatro superaram os 50 mil pagantes e mais quatro tiveram entre 30 e 40 mil pessoas. O melhor público desse período foi contra o Atlético Goianiense na semifinal da Sul-Americana, com mais de 53 mil pessoas. Na temporada, o São Paulo já reuniu quase 1,2 milhões de torcedores em jogos como mandante. Rogério Senna diz não saber se o São Paulo terá condições de montar uma equipe competitiva no ano que vem. De formas diferentes, o técnico repetiu esse discurso nas últimas entrevistas coletivas. Depois da derrota para o Botafogo, ele afirmou que a sua intenção é continuar no São Paulo em 2023, mas se alentou que os resultados podem fazer com que a diretoria pense diferente. A direção segue afirmando que Rogério Senna é o técnico e assinou a renovação de contrato antes do confronto eliminatório da Copa do Brasil contra o Palmeiras, justamente para não atrelar a sua permanência aos resultados. Por todo esse contexto, a pergunta ao diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, é direta. O São Paulo terá um time competitivo em 2023. Vamos voltar a uma página. O São Paulo é competitivo. Fizemos uma campanha abaixo do esperado no Brasileirão, porque jogamos pelo menos 10 das 30 partidas com time misto. Isso por causa da chance de ser campeão nas Copas. E disputamos as fases finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Temos equipe competitiva e vamos fazer mais um ciclo de renovação com saídas e chegadas dos jogadores. Somos e seremos competitivos ainda mais no ano que vem. Diz-se. Belmonte ressalta, no entanto, que não deve se atrelar à classificação a um time maço ou não. Classificar para a pré-libertadores é importante e pode dar mais recursos. Temos poucos recursos e a Libertadores não vai mudar isso. Não dá para dizer que a classificação nos fará montar um elenco de estrelas. Finalizou! Tchau! 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 Obrigado.